Salve galera, quem fala é o Darkia E bom galera, hoje nós vamos fazer a nova masmurra que chegou aqui Arco 700 e danos para 412 e 190 Armadura principal 4200, armadura secundária 3500 No meu inventário tem pé de pátio e escuro porque eu não sei o que me aguarda Estimulante, poção e alimento e também água Vamos ver aqui qual é a masmurra de hoje Mas vamos reclassificar como brutal, é um remix Eu já explico pra vocês o que é a masmurrinha remix Olha só, primeira entrada gratuita, vamos ver o loot O Darkia Kibou, é, o Darkia Kibou vale muito a pena se entrar Mas é brutal, vamos ver né Como vai ser, espadinha Vamos lá, vamos entrar Olha que tá escrito que é a masmurra rápida 5 minutos, é isso mesmo? 5 minutos, olha só Então nós temos que urgentemente correr pra pegar a baú Pra aumentar esse timing Vamos lá Temos aqui já alguns baús, a masmurra é muito rápida Então nós temos que pegar o máximo de baú possível Pra não esgotar o timing E temos que morrer automaticamente O que é a masmurrinha remix? A masmurrinha remix, a única coisa que muda é o boss O boss está em outra sala Por exemplo, o escaravelho na sala do Noctis Como já aconteceu algumas vezes aí Então a única coisa que muda é isso, é o boss O boss está em outra sala que não é dele Como vocês viram, a masmurra é classificada como brutal Tramontina que já contei de aranha Eu quero confirmar se realmente está brutal ou não Se vale a pena fazer mais de uma vez Vamos ver tudo isso aí no final da masmurra Eu fazendo aqui, mostrando pra vocês todos os loots Aparentemente a masmurra não é tão grande Já tem até uma paredinha aqui na frente Masmurra da swamp Como vocês podem perceber, é a masmurra da swamp Evitem passar por esses gases aqui Que dá bastante dano E essa paredinha vai demorar Olha só, essa parede Só passe nela quando ela estiver aqui mais ou menos no meio Pronto, bateu você corre Não arriste quando ela estiver no começo ou no final da parede Trodon Entrei sem querer que a... Ah não, vou morrer Não dá tempo pra pegar o escudo não Deu tempo? Coloca na cara Nossa, deu tempo Deu tempo certinho Trodon Pega o escudo e entra no cantinho da sala Nossa, que Trodon forte Tá praticamente me jogando pra cima, olha só Cada vez que o Trodon bater no escudo Você abre e golpeia ele Mas como os Trodons aqui são pequenos Eita, peguei sem querer a doze Mata, mata, vou desmaiar Vou desmaiar Uf Calma aí Não faça isso Vou sem querer Eu peguei a doze sem querer Cada vez que o Trodon bater no escudo Você abre e golpeia ele Se ele te morder Você abre o escudo E come o estimulante Não é difícil de fazer isso daqui O Trodon tem pouca vida Mais ou menos oitocentos Um cara de vida Ou então você pode abrir o escudo Matar todos eles de uma vez E comer o estimulante Pra não desmaiar Tá bem fácil de fazer Essa linha aqui Pronto, já finalizei aqui Essa linha bem simples Como vocês puderam ver Só quero confirmar Se o Trodon tem implante Porque eu não olhei Tem sim implante Como vocês puderam ver Sem querer eu peguei a doze ali E quase morri Olha, aqui na minha esquerda Tem um caminho Se eu não me engano É a porta Essa masmorra Eu já fiz ela uma vez Vou deixar pra vocês aí no card Ou na descrição do link Pra vocês verem Da última vez que eu fiz ela O que eu ganhei Então aqui embaixo Tem bastante loot Eu vou pegar primeiramente Aqui a parte de baixo Algumas coisinhas que eu lembro E depois eu volto Aqui pra parte superior Que é a porta Matar o Trodon Como eu disse pra vocês É bem simples Principalmente esses daí Que tem pouca vida E são pequenos Quem quiser matar os três De uma vez Mata todos eles Depois coloca o escudo E come estimulante Pra não desmaiar Quem quer matar um por vez Espera ele batendo o escudo Abre e golpeia ele Até que todos eles Estejam mortos Foram três rounds Se eu não me engano Três rounds aí Bem basicão de fazer Apesar de essa masmorra Estar classificada Como brutal Eu não achei difícil Matar os Trodons Foi bem simplesão Pra falar errado pra vocês Bem easy Bem easy mesmo Tem uns três baús aqui E dois caminhos Já consegui uns ali É uma BP de manopla Eu não consegui ver muito bem Tem bastante baú Essa masmorra Mas como eu sempre digo Pra vocês Quantidade não é qualidade Masmorra da Swamp Normalmente vai ter Pulo da Swamp Vai ter Esses carpetes no chão Os carpetes no chão Eles saem espinho da parede Então evite pisar Parede ele tem Tramontina Vinteira de aranha Tem muita coisa Parede básica Espera dançar E aí você corre Assim ó Dançou Você corre tranquilamente Tem que esperar o timing Não seja muito apressado Faça as coisas com calma Temos aqui Tapejara É o primeiro dino Que eu consigo encontrar No caminho da masmorra Então Dinos que estão Espalhados pelos corredores Da masmorra Sempre tem implante Então eu não preciso Matar Para confirmar para vocês Que esses dinos aí Tem sim implante Então o primeiro dino Que eu vi aqui Foi a tapejara Vamos ver se tem mais algum Espalhado pelo corredor Certamente deve ter Eu vou acelerar o vídeo Para vocês Quando eu for voltar Para a sala do Trodon Ali Então aqui tem um caminho Muito longo Mas não se preocupe Isso aqui é Archeroptex Archeroptex Eu sempre me confundo Por um breve momento Eu pensei que era Trodon Olha só Pulinho da Swamp Pulinho da Swamp Ah esse aqui é o pulinho simples Corre, corre, corre Pula Pulinho simples da Swamp Como é? Ele vai completar Três quadrados Ele sempre completa Três quadrados De um lado Aí você corre e pula Temos aqui Megaloceros Hum A tapejara virou sanduíche Eu vi hein Olha ele padrão Dançou, correu Dançou, correu Pula Isso Esses aqui são os últimos Baús desse lado Um Dimetrodon Ah é bem simples Pega a espada Fica no canto da sala Isso é bater Não tem muito o que fazer não Não tem muito o que fazer não Não gaste aí Utilizando o arco Ou doze É na espada mesmo Que é o mais simples Vai tomar um pouquinho de dano Mas dá pra matar rapidamente Travou o touch da tela Como assim? Pronto Sai e entrei aqui Vocês viram que travou o touch Eu não consegui mover o personagem Cara Que doideira hein Pronto Já finalizamos aqui essa linha Quero só confirmar se tem ou não Aqui em planta E o Dimetrodon Cara Pra falar pra vocês Masmora classificada como brutal Mas tá muito fácil Eu quero ver até o final Dessa masmorra Mas tá muito fácil Cara Que absurdo Vamos lá As BPs também Que tá vindo Os itens Não tá muito bom Mas para uma masmorra Classificada como brutal Isso aqui é vergonhoso Vamos prosseguir Temos aqui mais Cinco ou seis Baús por aí E depois eu vou acelerar Pra voltar Passar a linha do Trodon Eu não tô nem prestando muita atenção No que eu tô pegando Eu tô olhando pro mapinha aqui Mas vamos lá Tentar dar uma olhadinha No que eu tô conseguindo E adquirir Poção Espada Ah eu peguei uma espada Será que aqui é o baú Do item tech O baú principal Talvez seja Peguei a chave Então eu peguei a espada E a chave Pra quem lembra Do início do vídeo Os itens principais são Tech Kibon Espada Um BP de Rift Ou uma selinha de Megalossauro Então eu posso ter pegado Aqui o baú principal Que eu peguei uma espada BP de espada Então talvez seja isso Tapejora Spawn Na minha frente É a primeira vez Que isso me acontece Do touch Da tela travar Será que foi o arco Ou será que foi O aparelho Peguei a máscara De palhaço ali agora Esses garros Dão um dano Extremamente chato Mais poção Raptou Opa Esparinha Pronto 130 Então até agora Encontrei 3 dinos aqui Esparos pelos corredores Mais poção O que eu peguei até agora Nada de mais Só tranqueira É Tem mais um baúzinho aqui Já voltamos Para a sala do trodão E vamos recolher ele Tramontina Contra ele de aranha Bem simples de passar Só basta ter calma Para evitar tomar dano Sem necessidade Ah cara Que bug Sai Como assim o arco Não acerta o raptor Então aí Pronto Só veio atrapalhar Fazer eu perder vida Que chato Chato Então tem 4 dinos Nos corredores Acheraptex Raptor Tapejara E Megaloceros Tanto o macho Quanto a fêmea Sempre tem O casal Quando tem um Tem outro Temos ali BP de plataforma Então nós temos Uma asmorra brutal 4 variações De criaturas Espalhadas pelos corredores É isso mesmo Temos mais 4 baús ali Olha só Aqui tem paredinha Então nem vale Muito a pena Vim por aqui Você poderia ter vindo Por aqui Só confirmei aqui Pra mim ver Como é que era Então por aqui Tem parede E pelo outro lado Não tem nada Laguinho Normalmente o laguinho Tem de 1 a 3 Sem sugas Então eu não recomendo Que você pare No laguinho Para beber Porque o bebê Passa correndo E tá tranquilo Vamos encher aqui O cantil Pegamos carne seca É carne seca Temos aqui Mais 3 baús E como eu disse pra vocês Nunca pare naquele lago Porque aquele lago Normalmente tem sem suga Pode ter aí De 1 a 3 E não recomendo Que você fique Com sem suga no corpo Porque vai dar ruim Então quer beber água Passa correndo Que dá pra beber água Assim E não tem risco Aparentemente Já pegamos poções BP de pistola E acho que já peguei Todas Acho falta só um Acho falta aquele Baúzinho ali Mais uma paredinha Parede padrão Espera dançar E corre Dançou Correu E pronto Vamos agora voltar Ah Peguei um rifle Rifle tech Interessante Pronto Já estamos aqui Na parte superior E a porta Está por aqui Eu me recordo Bem dessa parte Então só é Partir pra cá Pegar os outros Baús que nos restam E abrir a porta Tech light Então pegamos aqui Baú de estrutura tech E BP de bota Então é isso Pegamos aqui Um rifle Que eu não sei por que Esse rifle está aqui Pegamos também A BP de luz tech E pegamos A BP de espada Que provavelmente Era o baú principal Aqui dessa masmurra Olha Móis raptou Que bicho chato Vem Pronto Pronto Pra ser uma masmurra brutal O nível está até baixo Tem alguns níveis altos 130, 150 E tem alguns níveis bem baixo 60, 45 Isso é bem estranho Vamos aqui agora Aqui é mais uma sala de bicho Certamente é Vou pegar aqui Colocar o escudo Porque se for o Trodon Eu já entro o PK-Viro Mega-Tério Mega-Tério Ah, é bem simples Essa sala Como matar esses Mega-Térios aqui Recomendo que você vá Pro canto da sala E chame um Mega-Tério Por vez Como assim? Pega o arco Pega a 12 E atira no Mega-Tério Olha só E mata um por vez Nunca encosta Perto de mais de um Porque vai dar ruim Mega-Tério simplesmente Estraçalha a armadura Ele consome a armadura Como se fosse nada Então chama um por vez Mata aqui Um por vez Tem um Pante sim Mega-Tério funível Tem um Pante Pra quem quiser vir aqui Buscar um Pante de Trodon Um Pante de Mega-Tério Tá valendo a pena Isso é fazer isso aqui É bem simples A sala é gigantesca Já é pra isso mesmo Chame um por vez E mate um por vez Leve um pouquinho Mais de tempo Mas é a maneira Mais segura E tranquila de fazer Pronto Já finalizei aqui A salinha Matei aqui Todos os Mega-Tério Foram 3 rounds Se eu não me engano É bem simples Fazer essa sala Como eu disse pra vocês Chame um por vez E não se arrisque Atraindo mais de um Normalmente Quando você chama um por vez Demora um pouquinho mais Mas é melhor demorar Que é você morrer Pegamos aqui Mais um baú Não consegui ver o que foi Se você atrair os 3 De uma vez só Vai dar muito ruim Porque eles vão Estracelar seu armaduro Então eu não recomendo Que façam Apesar de ser mais rápido Temos aqui Mais baú Outra BP de pistola Mais um laguinho Que eu já expliquei pra vocês Que não é bom Entrar e ficar parado Artopleura É bem simples de matar Artopleura aqui Não é igual Artopleura da caverna Então ela não vai dar um dano Pra estracelar sua armadura Então pode ficar tranquilo É bem simples de matar Pega o arco A 12 Ou até mesmo a espada E mata elas Elas não são Como as de caverna Pronto Finalizei aqui a salinha A sala do boss É aqui Então eu não deveria ter vindo Aqui agora Vou pegar aqui Esse baúzinho Vamos pegar os baús Que ficaram ali pra trás Que eu esqueci Pronto Aqui é o que Colar Então aqui é um baú premium Como eu disse pra vocês Essas artopleuras aqui Não são como as de caverna Elas não dão aquele dano Pra quebrar sua armadura De um hit Então fica tranquilo Mata de boa elas Elas são bem simples De matar Não tem esse risco Que você Corre na caverna Temos aqui Mais alguns baús E depois eu dou um corte Pra vocês E volto pra sala do boss Porque realmente Eu não deveria ter vindo Aqui agora Temos dois baús Aqui separados É nada demais Temos aqui agora Uma boa quantia de baús Espero que venha Alguma coisa de útil Já que eu já achei A sala do boss Um baume Já que eu já achei A sala do boss Eu vou mostrar pra vocês Todos os loots Que eu peguei Ali já já E aí eu vou Pra sala do boss E mato ele Essa masmorra Tá bem estranha Eu peguei baume Rifle tech Os bichos Estão com dano Muito baixo Pra ser uma masmorra brutal Isso aqui Tá bem easy Vamos ver qual é o boss Pra mim ver A classificação Que eu darei a ela E se vai ou não Vim aqui mais uma vez Paire lenta Ela bate Demora cerca de 10 A 15 segundos Pra bater novamente Isso aqui é um pilho De crânios Colocar no gráfico Épico Pra mim ver Gráfico épico Realmente é uma pilha De crânios Bateu aqui e corre Hum Mas raptou Cara Que masmorra Que tá bugada Olha só É arco bugado É dano Que não conta Ah tá Agora morreu Pronto Que bug Conseguimos aqui um skin Então aqui é um baú premium Conseguimos a skin de coelho Acho que é a primeira vez Que eu consigo isso aqui Na masmorra É um skin de capacete Tem possibilidade sim De ganhar inúmeras As skins de capacete aí Mas eu acho que Essa é a primeira vez Que eu ganho A de coelho Arpão Algo do tipo Temos aqui Temos aqui Apenas mais um baú Porém Porém não é dos melhores Tá um nível Mediano BP de espada É Bastante implante Não tá difícil A masmorra Tá até legal O loot Lutzinho bacana Vamos agora pra sala do boss Já chegamos aqui Na sala do boss E antes de entrar Vou recarregar aqui A 12 Minha armadura Tá de boa Minha armadura Tá bem tranquila Então eu não preciso Trocar de armadura E vamos entrar Como vocês viram Eu mostrei pra vocês Todos os loots Olha só O boss é um macaco Boss macaco Na sala do boss Dodô Então é isso que é Masmorra em mim Esse é um boss De outra sala Vamos matar aqui O boss O boss é bem simples O boss macaco Ele dá murro Ele não é hitkill Não se preocupe Porque ele não é hitkill Ele tem ataque especial Que é essa pedrada Mas não te acerta Raramente te acerta E ele tem os minios O que são os minios? Esses gorilas Maiores E também tem os Macaquinhos menores Os macaquinhos menores Que é realmente o problema Ele taca fezes Em você E você aumenta O entorpecimento Eu não recomendo Que você fique Perdendo tempo Matando os minios Porque o macacão Sempre vai chamar eles Novamente Então mate o macacão Porque é o boss principal Então evite Os macaquinhos Chegarem perto de você Mate o boss E ele tem mais ou menos 61k de vida É isso mesmo Como eu disse pra vocês O loot está mediano E essa masmorra Que eu classico ela Como média Não como brutal Como vocês viram O loot está mediano Não está ruim Nem está bom E eu classico essa masmorra Como média Não como masmorra brutal Se vale a pena Eu não vim aqui Mais de uma vez É com vocês Então comentem aí Pronto Já matei o boss aqui Como eu disse pra vocês Evitem matar os minios Porque é perca de tempo Foque apenas no boss E evite os golpes dele Foi bem simples De matar ele Pouca vida Mas morria classificada Como média Troféu E 20 elementos Não classifica Se é masmorra Como brutal Se vale a pena Vim aqui mais de uma vez Ou não Isso aí é com vocês Então é isso galera O vídeo já ficamos por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comenta Compartilha Compartilha E aí E aí Obrigado.